Na gameplay de hoje vai ter muita raid de Giratina, tanto na rua quanto em casa também, né? Sempre a gente faz muita raid com os lendários em evidência e eu sempre mostro todas pra você, tá? E também vai ter Shine, vai ter batalha contra a líder da equipe Go Rocket. Então se você não quer perder nada do mundo Pokémon GO, já se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificações porque eu tenho certeza que minhas dicas vão te ajudar demais e eu vou deixar alguns vídeos de dicas aqui embaixo e aqui em cima no card também e agora vambora pra essa gameplay que tá muito sensacional. Mais uma raidzinha de Giratina aqui pessoal, estamos fazendo aqui na minha cidade natal, na cidade da minha mãezinha aqui, né? Estamos fazendo compasse presencial, melhor coisa, hein? E estamos batendo nessa Giratina aqui em 5 pessoinhas aqui, né? Convidei o pessoal pra me ajudar aqui porque eu já tô sozinho aqui, então os outros 4 são de convite. Era pra ser 5, mas alguém não entrou, mas enfim. Vamos bater nesse bichão aqui e quando a gente acabar eu volto pra mostrar o resultado, se brilhou, se não brilhou, né? Vamos lá, vamos cortar pro final da raid. Raidzinha finalizada aqui de Giratina, vamos focar no CP que é 21,05, 100%, deixa eu ver... 20,75, não é tão bom assim, mas vamos ver pelo menos se vier Shine já tá bom, né? 6 docinhos raros, topzera da galáxia. Como a gente fez em 5 pessoas, claro que ia demorar mais 3 minutos de raid, né? 17 bolinhas, brilha pra gente, Giratina, pelo amor de Deus, brilha, Giratina! Não, não brilhou! Jogo ruim! Vamos capturar isso aqui, eu volto pra mostrar pra você o IV dessa belezinha aqui, tá? Giratina capturada aqui, rapaziada, deixa eu ver o IV disso aqui, né? Vamos avaliar aqui, com certeza é horroroso, muito ruim, não foi Shine, infelizmente a busca continua. Já vou coletar mais um passe gratuito aqui, já que eu não gastei o de ontem, não é mesmo? Vamos lá, rapaziada, mais uma raidzinha de Giratina aqui, não é mesmo, rapaz? Mais uma raid com 5 pessoinhas aqui, desta vez eu fui convidado, eu nem saí, se cheguei a sair do lugar da outra raid, né? Só me convidaram aqui e eu vim, né? Vamos fazer nessas Giratina aqui, quando a gente acabar eu mostro pra você se brilhou ou não, beleza? Giratina derrotada, pessoal, vamos ver o CP disso aqui, né? Vamos avaliar isso aqui... 20 e 40 ou 20 e 42, alguma coisa assim, né? É horroroso, mas se vier Shine já compensou aqui, né? 3 docinhos raros, brilha Giratina, pelo amor de Deus, eu não quero ficar gastando muito passe com você não. Vamos lá, é agora que vai brilhar, eu tenho certeza disso, presta atenção. Ah, vai, é mesmo? Brilha Giratina pra gente, brilha Giratina! Não brilhou, não acredito! 20 e 40, eu vou acabar de pegar aqui e a gente já volta pra mostrar o IV pra você, tá? Giratina capturada, rapaziada, vamos avaliar esse CP aqui, nesse IV aqui, muito ruim, não foi Shine, infelizmente, a gente vai continuar tentando até capturar uma Giratina Shine com toda certeza. Estamos aqui fazendo mais uma Raid de Giratina aqui, né? Com a galera aqui, chamei o pessoal, convidei e a gente vai bater nesse bichão aqui. Quando a gente acabar a Raid, eu volto pra mostrar pra vocês se brilhou, se é bom ou não, né? Vamos lá, a gente corta pro final da Raid, tá? Raidzinha de Giratina finalizada, rapaziada, 6 docinhos raros, que delícia, cara! Vamos ver se isso aqui brilha pelo menos, né? 17 bolinhas, 3 minutos de Raid, vamos lá, Giratina brilha pra gente, 3, 2, 1, brilha Giratina! Ó o bicho vindo, moleque! Ah, não brilhou! Vamos capturar isso aqui, quando eu acabar eu volto pra mostrar pra vocês o IV, tá? Ficou aqui pra gente, rapaziada, não deu tanto trabalho assim, né? 20 e 78 não é um CP bom, vamos só avaliar e mostrar aqui pra vocês que é muito ruim, não foi Shine, e a gente vai continuar, né, batalhando aqui pra pegar um Shine com toda certeza. Vamos aqui, rapaziada, fazendo mais uma Raidzinha de Giratina, com toda certeza, né? Estamos aqui fazendo, usando o passe presencial, né? Estou aqui na academia, aqui, ao ar livre, aqui no campo da minha cidade aqui, e quando a gente acabar a gente vai ver se essa Giratina vai brilhar, se é bom ou se é ruim, né? Vamos cortar pro final da batalha, o pessoal já foi convidado e a gente já tá batendo aqui. Vamos lá, rapaziada, a Raidzinha finalizada, vamos focar aqui no CP aqui, 20 e 33, eu acho que é isso mesmo que eu vi, e é muito ruim. Se pelo menos vier Shine, já compensou essa Raid nossa aqui, né? Vamos ver se a gente ganhou doce raro, 3 doces raros já tá bom demais, 16 bolinhas, brilha pra gente Giratina, pelo amor de Deus. 3, 2, 1, brilha Giratina! Ah, não brigou! Vamos pegar isso aqui, eu já volto com você pra mostrar o CP, o CP não, né? O Arvidz aqui, 20 e 33, é horroroso. Giratina capturada, pessoal, vamos ver o Arvidz aqui, eu vou avaliar pra mostrar pra vocês aqui, que é horroroso, né? Quase peguei o 10, 10, 10, a gente vai continuar fazendo o raid dele aqui, eu fiz umas 16 raids, se eu não me engano, por aí, e ainda não veio o Shine, eu quero muito o Shine da Giratina. Vamos continuar com a gameplay aqui, que tem muita coisa pra mostrar pra você, tá? Você aí quer fazer raids lendárias aí e não sabe como? Eu tenho um vídeo que vai te ajudar, mesmo que você não tenha amiguinhos pra te convidar pra raids à distância aí, né? Eu fiz um vídeo no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card. É um tutorial sensacional do Poker Raid, olha passo por passo pra você não fazer besteirinha e errar na hora de usar o Poker Raid. O vídeo tá muito sensacional, muito bem explicadinho e eu tenho certeza que você vai pegar o seu primeiro lendário e, se possível, shine com esse aplicativo, tá? E se esse aplicativo realmente te ajudar, já vale a inscrição aqui embaixo, não é mesmo? Se inscreve aí e ative o sininho pra não perder mais dicas sensacionais como essa. Vamos lá, rapaziada, primeira batalhazinha contra o Warlock. Aqui, né, depois que mudaram os Pokémon dos líderes da equipe Go Rocket aqui, né? Tô fazendo com um time muito aleatório aqui, pra ser sincero. Mas, quando a gente acabar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Se o Growlithe vai brilhar ou não, tá? Vamos lá, pessoal. Batalha contra o Arlo finalizada. Vamos ver se o Growlithe vai brilhar pra gente ou não. Brilha, Growlithe. E agora vai brilhar? Ah, não brilhou. Vamos capturar aqui e já volto pra mostrar o IV, tá? Vamos lá, baseada, Growlithe capturado. Deixa eu ver o IV dessa belezinha aqui. Muito ruim, não foi shine. E a gente vai passar pra próxima batalha. Olha só quem tá de volta aqui na gameplay. Arlo, com toda certeza. Mais uma batalha contra ele aqui. A gente vai tentar um Growlithe shine aí. E a gente volta quando a gente acabar essa batalha, pra mostrar pra você se o cachorrinho brilhou ou não, né? Ele é bonitinho. Ele faz muita bagunça. Vamos lá, Growlithe. Vai brilhar pra gente agora, que a gente acabou de derrotar o Arlo. Vamos ver se o Growlithe vai brilhar aqui pra gente. Vamos lá, brilha, Growlithe, pra gente ficar feliz. Não! Pois é, vamos capturar isso aqui. Tá até bufado, né? Que estranho. Vou pegar isso aqui e já volto com a nossa IV, tá? Capturado o nosso Growlithezinho bonitão aí. Shadow, né? Vamos avaliar essa belezinha aqui pra ver se pelo menos presta. É, muito ruim. Não é shine. E a busca continua com os novos Pokémon dos líderes da equipe GoRocket, né? Olha só o que que apareceu nas minhas caçadas noturnas aqui que eu voltei a fazer, né? Olha só, Putiena Shine, rapaziada. Amarelinha, né? Douradinha. Vamos capturar essa Putiena aqui. Eu não tinha nenhuma shine ainda, né? Vamos capturar isso aqui. Golden Raspberry, Ultra Ball. Fica pra gente aí, Putiena. Girou uma. Girou duas. Girou três. Capturado. Mais um shine inédito pra conta aqui do mestre que eu não tinha. Putiena topzera. Eu acho que ela é muito linda, o shine dela, né? Vamos avaliar essas coisinhas aqui. É ruim, não tem problema o IV, mas é mais um shine pra conta do mestre. Eu já vou favoritar aqui. E, bom, bora continuar com essa gameplay que sempre à noite eu tô com muita sorte, não é verdade? Vamos lá, rapaziada. Mais uma raidzinha aqui de Giratina, né? Estamos aqui com o Matheusão da Massa. Tiagão também tá aqui. Ramon. O Jorge também tá aqui. O bom é que o jogo é ótimo, né? Bugou aqui de novo. Mas, enfim, Seraphimor, Matheus Matos também tá ali. E vamos bater nessa Giratina aqui e vamos ver se vai brilhar ou não pra gente, né? A gente já fez algumas raids de Giratina, você tem visto aí nas nossas gameplays. E, dessa vez, eu tô sentindo que vai, hein? Dessa vez vem shine. Anota aí pro final da raid, beleza? 20,82. Não é tão bom assim, mas vamos ver se pelo menos vem shine pra gente aqui, não é mesmo? Vamos ver se vem doce e raro. Ai, Nayanti, que sem doce e raro hoje, né? Vamos lá, rapaziada. 17 bolinhas. É agora que vai brilhar a Giratina pra gente. Tô sentindo brilha a Giratina. Por favor! Ai, não brilhou, viu? Ô, jogo ruim. Vamos pegar aqui e a gente já volta pra mostrar o iVits aqui, tá? Ficou aqui, rapaziada, pra gente aqui depois de muita insistência, né? Giratina tava chatão de pegar aqui. Eu nem acertei excelente, eu acertei um ótimo. Deixa eu avaliar isso aqui. Não é bom, não é shine e a busca continua. Até ela ir embora, obviamente, que eu tô esperando muito o evento de Halloween desse mês. Que eu adoro os Pokémon Fantasma e Giratina é um dos meus Pokémon prediletos também, né? Começando mais uma raidzinha de Giratina aqui, pessoal, né? Estamos batendo no bichão aqui. Dessa vez estamos em seis pessoinhas, né? Antes do lobby ali. Estava em seis, né? Mas não sei, né? Na ant que sempre é troll. Vamos terminar essa batalha de raid aqui. Quando a gente acabar, a gente vai ver se é shine ou não. Eu volto com vocês pra mostrar, tá? Raidzinha finalizada, rapaziada. Vamos ver o iV dessa belezinha aqui. Vamos ver se vai brilhar também. Vem vinte e noventa e quatro. Esse aqui é bom. Eu vou ter que pegar ele com toda certeza. Se brilhar, já tá top, né? Vamos lá. Seis doces raros. Que delícia, hein? Vamos lá, Giratina. Brilha pra gente aí acabar a nossa saga. Brilha, Giratina! Não brilhou! Mas pelo menos é bom esse aqui, né? Vou capturar e a gente já volta pro nosso iV pra você, tá? Já ficou aqui pra gente, rapaziada. Não deu tanto trabalho assim, né? Geralmente os ruins que dão trabalho, né? Os bons vão de fácil aí na Pokébola aí, né? Vamos avaliar essa belezinha aqui. Eu acho que esse aqui é bom. É, 93% eu acharia que fosse melhor. Mas tem 15 de ataque, tá valendo a pena, tá? A gente vai continuar fazendo raids dele. Eu quero muito um Shine pra completar a familhinha de Shine dele, né? Já que eu tenho a forma alterada, Shine falta a forma origem, não é mesmo? Mais uma raidzinha de que, gente? De Giratina, com toda certeza, né? Fui convidado pra uma raidzinha aqui de Giratina aqui. Estamos fazendo aqui em 6 pessoinhas. Quando a gente acabar aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês se brilhou, se não brilhou, se é bom ou se é ruim também. Vamos lá cortar pro final da batalha. Raidzinha finalizada, rapaziada. Vamos focar no 2105, que é o nosso 100% aqui da raid. Vamos lá, Giratina, me dá um 100%. 2085. É, um pouco ruim, né? Quase chegou a ser bom, mas também não é bom, não. Vamos ver se pelo menos brilha pra gente aqui. Deixa eu ver se vê o doce raro. Três doces raros, tá bom demais. O resto não interessa. Vamos lá, Giratina, brilha pra gente. Giratina, vamos lá. Brilha, Giratina! Cadê? Ah, não brilhou! Como assim não tava chovendo lá e agora tá chovendo a captura? Errou, hein? Mas enfim, vamos pegar isso aqui e a gente já volta pra mostrar o IV pra você. Giratina capturada aqui, né? Ó, quem entendeu aí, entendeu, né? Vamos lá, vamos avaliar isso aqui pra ver se é ruim, né? Que eu acho que é ruim. Assim, 93%. Não é de todo ruim, mas não é um dos melhores, né? Vamos lá continuar com essa gameplay. Eu ainda quero trazer pra você uma Giratina Shine aí. Espero que a gente consiga nas próximas raids aí. Olha o que a gente tem aqui, rapaziada. Nosso primeiro ovinho de 12KM, não é mesmo? Vamos ver o que vai sair desse ovinho estranho aqui. O ovo da equipe Go Rocket aqui. Vamos lá, girou uma. Girou duas. Girou três. E... Scrag, velho. Scrag, na moral, velho. Uma das recompensas que PVP mais dá é Scrag, né? Infelizmente veio o primeiro nosso aqui. E é ruim, inclusive, né? Olha só que delícia, cara. Tristeza, viu? Vamos continuar. Depois desse ovo de 12KM, bem triste, eu diria, com Scrag, que sai com muita frequência no PVP. Não queria ter chocado ele. Queria ter chocado um Pokémon inédito aí dos ovos de 12, né? Não se esquece de deixar o like nessa gameplay. E não se esquece também que a gente tá tendo muito vídeo com muita frequência aí de Pokémon GO. Tanto de dicas como de gameplay também, tá? E agora eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo live da gameplay. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!